Esse é o Capso e nós vamos falar sobre a situação no Níger. Se você está aqui por conta da guerra da Ucrânia, o meu vídeo diário sobre a guerra da Ucrânia eu passei lá para o meu outro canal que eu trato de geopolítica, que é o canal Nono Império. O link do vídeo de hoje vai estar aqui na descrição, se você quiser acompanhar o nosso vídeo da Ucrânia lá. Aproveita e se inscreva no canal de lá, que aí lá você já recebe as notificações, já vê o material só do vídeo da Ucrânia também. Eu agradeço a todo mundo que já foi lá para outro canal, já tem bastante gente lá, o vídeo já está dando tanta visualização quanto dava aqui também. Bom, mas aqui a gente vai falar do Níger. O Níger teve um golpe de Estado recentemente e a gente falou que a ECOWAS, que é um grupo de países africanos que tem acordos de defesa mútua e coisa e tal, deu um ultimato para os rebeldes no Níger para restituírem o presidente. Os rebeldes não parecem estar dispostos a isso não, e segundo, estão dizendo que o ECOWAS vai entrar em guerra para restituir o presidente deposto lá. Será? Será que vai conseguir fazer isso? Vamos tentar entender como é que é o balanço de força nesses países aqui, porque é verdade que aqui no Brasil a gente conhece pouco essa região, né? Tem diferenças enormes em termos de tamanho de forças armadas aqui. Essa notícia foi sugerida por Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a ECOWAS é um conjunto de países africanos aqui, uma associação de países africanos justamente nessa região toda aqui. Alguns já sofreram golpes de Estado recentemente, todos eles com uma certa influência russa, né? Desestabilização provocada pelo grupo Wagner, por agentes russos ali. A ideia dos russos é certamente prejudicar a Europa, principalmente aqui no gasoduto que vai ligar a Nigéria à Algéria, né? Esse gasoduto já estava em planejamento, deve ser construído ao longo dos próximos anos e passaria pelo Niger. E é por isso que os russos têm interesse nisso daqui. Eles querem impedir esse gasoduto porque eles não querem perder a Europa como cliente, né? Eles já perderam, na verdade. Mas na cabeça dos russos, quando acabar a guerra, a Europa vai voltar a comprar gás da Rússia, né? Só na cabeça deles mesmo. Então eles estão querendo impedir esse gasoduto aqui da Nigéria pra lá. Esse é o motivo do golpe de Estado no Niger, que foi totalmente montado pela Rússia, né? E aquilo que eu falo pra vocês. Eu acho que é muito bacana o povo do Niger, do Mali, do Burkina Faso, de outros países ali, se revoltarem contra o domínio imperialista da França. De fato, a França tem um domínio imperialista ali que não é brincadeira. Mas sair da França pra ir pra Rússia eu não recomendo não, tá? E, bom, aí o que aconteceu, né? Depois que teve essa coisa toda, o Echo Eyes ameaçou usar a força militar pra restituir o presidente do Niger. Só que aí a Burkina Faso e Mali fizeram uma declaração conjunta que afirma que irão proteger o golpe no Niger, né? Lembra? Esses dois países aqui tiveram recentemente também golpes militares, também apoiados pelos russos, também são dirigidos por ditadores ali na região. E, além dessa declaração aqui, a gente já teve a declaração também do cara da Guinéia. Tá aqui, ó. A Guinéia também, a Guinéia é esse outro país que também teve um golpe recentemente. Olha que coisa, né? A Rússia entrando em guerra e começa a ter um monte de golpe na África. Que coisa estranha. Enfim, esses três países aqui já falaram que em caso de guerra, caso a Nigéria e os outros países aqui decidam interferir no Niger, que eles vão apoiar o Niger que tá lá. Pois é. Aí muita gente fala assim, Ih, caramba, pronto, não vão conseguir derrubar, né? A Nigéria não tem nem chance, né? São um, dois, três, quatro países contra a Nigéria. O problema é que o tamanho desses países é muito diferente do que pode parecer. A Nigéria, para os padrões ali da região, é um país muito forte, tem uma economia muito forte, tem umas forças armadas que são simplesmente dez vezes maiores que a soma dessa galera toda aqui. Mesmo que vá só a Nigéria, que o resto dos países da EcoWise amarelem e não queiram entrar em guerra, só a Nigéria dá conta disso daqui. Molinho, molinho. Vamos entender por quê. Mas antes de chegar nessa contabilidade militar, olha só, o Niger é o maior exportador de urânio para a França. A França consome um monte de urânio lá do Niger, né? Tem grandes minas de urânio, é importante isso. Beleza, o Niger falou que vai parar de exportar urânio para a França. Aliás, a Burkina Faso também falou isso e o Mali também. Detalhe, a Burkina Faso não tem nenhuma mina de urânio, mas falou que não vai exportar mais urânio. Ok, Burkina, tá ligado, estamos ligados. Beleza. Agora, a questão toda é a seguinte, a Niger parou de exportar urânio, a França, é lógico, parou de fazer os pagamentos desse urânio e parou de mandar ajuda, que era uma constante lá naquele país, que já foi uma colônia francesa, né? Qual nação você acha que vai sofrer mais nesse caso? Pois é, o Niger tá numa furada, né? Porque se eles acham que os russos vão ajudar eles comprando urânio, a Rússia tá mais enrascada que tudo nisso daí, não vai ajudar em nada. O pessoal comprou uma ruína econômica de graça nessa história, né? Aqui, as autoridades do Niger suspenderam a venda de urânio e ouro para a França. O Niger é o sétimo maior produtor de urânio no mundo e conta com 5% da produção global. É bastante coisa? É bastante coisa, mas olha só, o mercado de urânio nem sentiu, tá? Tem tantos países que produzem, até que no Brasil tem urânio pra caramba. Urânio não é uma coisa tão rara assim quanto pode parecer, né? Enfim, no final das contas, vai ser muito pior para o Niger do que para a França, esse tipo de coisa, né? Bom, e outra coisa que quem chamou a atenção disso foi o David D, que é um comentarista lá da Ucrânia, mas comentou esse negócio também, que falou o seguinte, olha só, Mali, Burkina Faso e Niger, beleza, somos três. O que tem de força aérea? Não tem nada. Nenhum avião, nenhuma defesa aérea. A gente vai ver que não é bem assim, não. Tem uns aviãozinhos. A força aérea da Nigéria, 52 aviões de ataque, não sei o que lá, mais de 30 aviões de transporte de helicópteros, não sei o que lá. Como ele tá dizendo, vai ser uma guerra muito curta. A Nigéria, sozinha, com o pé nas costas, domina esses países eco todo aí. E realmente, eu fui checar pra ver, não sei se o cara tá falando a verdade, mas eu vim aqui na página da Forças Armadas do Mali, né? E aí fala que tem aqui, lista, todos os equipamentos que o exército do Mali tem. Olha só, só o fato de você ter uma lista com todos os equipamentos do seu exército na Wikipedia, já mostra que tem pouca coisa, porque se você for listar todos os carrinhos que tem no exército brasileiro, por exemplo, o Brasil não é nenhuma superpotência militar não, mas não cabe numa coisa da Wikipedia, né? Enfim, aqui tá listado tudo que eles têm aqui. E quando chega na parte de Força Aérea, ele fala que bem, no momento, não tem nada. Atualmente, é equipada apenas com aviões de carga e helicópteros de ataque leve. Ou seja, meio que não tem nada na Força Aérea do Mali nesse momento, né? Burkina Faso, o que tem o Burkina Faso na Força Aérea? Tem um Embraer, olha só, tem três Embraer em serviço e um helicóptero, um Mi-24, helicóptero de ataque russo. O resto tudo aqui é utilidade, transporte, vigilância, ou seja, também não tem basicamente nada, porque isso aqui é ataque leve, né? Não faz bombardeio, não faz nada mais pesado, né? O Niger, quem sabe o Niger tem alguma coisa, né? O Niger tem dois Sukhoi Su-25, tem dois aviões de ataque. Olha só, o Niger tem dois. E aí fora isso, tem um monte de avião de transporte e tem também um Mi-24 também em serviço, né? Ah, desculpa, tem também um Bel-2421. Ah, não, mas é transporte, então não é ataque. Ataque é só o Mi-24 mesmo. Então, é isso daí. Praticamente nada também aqui. Ah, mas é Guiné. Guiné também tá aqui, ó. Guiné é esse outro aqui, também teve golpe recente, a Guiné vai entrar aqui, né? E o que que eles têm? Bom, eles têm três Mi-21, três jatos Mi-21. É um jato mais antigo, mas ainda é um bom jato, né? E tem helicópteros aqui, tem cinco helicópteros de ataque, tem três helicópteros de ataque aqui, Mi-24. Ou seja, somando essa coisa toda aqui, a gente tem aí o quê? Uns 12 aviões e uns cinco helicópteros, somando esse pessoal todo, né? Aí você pega a Força Aérea da Nigéria, né? Aqui são as Forças Armadas da Nigéria. Já não é tão simples, já é uma coisa mais complexa. Faz as várias unidades deles aqui, onde eles participaram. E tem a página própria da Força Aérea da Nigéria. E tem os aviões aqui, né? Tem jatos de ataque, tem chineses, nove. Tem supertucano brasileiros, doze. Tem J-17 também, três aqui. Então só aqui já deu mais do que o responsável, mais do que o que tem lá os outros países somados, né? E aqui ainda tem onze de ataque leve. E tem mais um monte de coisa aqui em serviço. Aviões de reconhecimento. Conhecimento. Helicópteros também, tem um bocado de helicóptero aqui. Mi-24 tem 15 helicópteros aqui. Enfim, tem uma quantidade grande de aviões aqui. Tem uma Força Aérea muito mais estruturada, a Nigéria, né? E a gente tá falando só da Nigéria. Esses outros países aqui todos devem ter alguma coisa também. Se eles entrarem todo mundo junto, no final das contas, não tem nem chance pra esses três países, né? E o Niger sabe disso. Tanto que ele tá conversando com, adivinha quem? Os militares do Niger estão conversando com o Grupo Wagner. Evidentemente que estão conversando com o Grupo Wagner. A gente sabe que os russos estão por trás disso desde o início, né? O Grupo Wagner pode suprir essa deficiência do Niger? Pode ser que sim. Mas, ainda assim, vai ser difícil essa guerra ter alguma coisa que não seja a simples destruição desses países completamente. Porque, você sabe, se você disputa com um país sem Força Aérea, as tropas no chão, as tropas em solo, basicamente, não conseguem garantir nada sem uma Força Aérea. Sem, no mínimo, ter muita defesa antiaérea e capacidade aérea. Vamos ver. Eu, nessa guerra, eu aposto mais na Nigéria e nos países da EcoWise do que naqueles três que se uniram ali no golpe e vão contar com o apoio do Wagner, certamente, nessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.